Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, alcançou proeminência principalmente devido ao seu envolvimento nos negócios e investimentos, principalmente no setor de telecomunicações e energia em Angola e outros países. Seu pai governou Angola por quase 40 anos, o que lhe proporcionou uma posição de influência e acesso a recursos. Isabel dos Santos começou sua carreira na década de 1990, adquirindo participações em empresas em Angola e posteriormente expandindo seus negócios para outros países e setores. Ela fundou a Unitel, uma das principais operadoras de telecomunicações de Angola, e também investiu em bancos, mídia, energia e vários outros setores. Sua riqueza e influência cresceram consideravelmente ao longo dos anos, tornando-a uma das mulheres mais ricas da África e uma das pessoas mais poderosas de Angola. No entanto, sua exceção ao topo também foi controversa, com acusações de corrupção e nepotismo devido à sua conexão com o governo angolano. Em 2020, enfrentou acusações de majestão e desvio de fundos de empresas estatais durante o governo de seu pai. Olá, esse é mais um vídeo do Canesse ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do like. Angola, um país rico em recursos naturais e cultura diversificada, no centro de sua economia está uma figura prominente, Isabel dos Santos. Este vídeo explora sua excepcionalidade e as questões que a cercam. Isabel dos Santos, nascida em 1973, é filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e de sua primeira esposa, Tatiana Kukanova, uma russa que conheceu durante seus estudos na antiga União Soviética. Seu pai, José Eduardo dos Santos, foi presidente de Angola por quase quatro décadas, de 1979 a 2017, exercendo um poder significativo sobre o país durante esse período todo. Isabel dos Santos cresceu em Angola, onde teve acesso a uma educação privilegiada, estudando no exterior em várias ocasiões. Ela frequentou escolas de prestígio na Europa e nos Estados Unidos da América, onde obteve formação em engenharia elétrica. A relação de Isabel dos Santos com seu pai e seu envolvimento nos negócios começaram a se destacar na década de 1990, quando ela começou a assumir papéis de liderança em empresas estatais angolanas. Seu império empresarial cresceu rapidamente a partir desse ponto, com investimentos em uma variedade de setores, incluindo telecomunicações, bancos, energia, varejo e mídia, quanto em Angola, quanto internacionalmente. Sua ascendência na esfera empresarial e política angolana foi amplamente atribuída à sua conexão familiar com o presidente dos Santos. A partir de então, Isabel dos Santos tornou-se uma figura mais influente em controvérsias de Angola, acumulando uma vasta riqueza ao mesmo tempo em que enfrentava críticas e acusações de corrupção, nepotismo e majestão. O Império Empresarial de Isabel dos Santos abrange uma variedade de setores e empresas, tanto em Angola quanto internacionalmente. Sua ascensão ao poder econômico foi marcada por uma série de investimentos estratégicos e aquisições em diferentes indústrias. Aqui estão alguns dos principais setores em que Isabel dos Santos investiu em alguma das empresas mais permanentes em seu portfólio. Isabel dos Santos é uma das fundadoras e acionista da Uniteu, uma das principais operadoras de telecomunicações de Angola. A empresa desempenhou um papel significativo no desenvolvimento das comunicações móveis no país. Isabel dos Santos possui uma participação majoritária no Banco BIC, um dos maiores bancos de Angola. Além do Banco BIC em Angola, Isabel dos Santos também investiu em instituições financeiras em Portugal, como o Banco BIC em Portugal. Isabel dos Santos adquiriu uma participação majoritária na Enfac Power Solution, uma empresa portuguesa de engenharia e energia. Isabel dos Santos é a proprietária da Condis, uma cadeia de supermercados em Angola. Através da Uniteu, Isabel dos Santos também tem uma participação na ZAP, a maior operadora de TV por assinatura em Angola. Já não mais. No ramo da construção e indústria, temos a Santoro, empresa de construção controlada por Isabel dos Santos, envolvida em vários projetos de infraestrutura em Angola e em outros países. Além desses setores principais, Isabel dos Santos também tem investimentos em agricultura, tecnologia, imobiliário e outros setores. Seu império empresarial foi caracterizado por sua diversificação em alcance global, o que a tornou uma das mulheres mais ricas e influentes da África. No entanto, seus investimentos também foram alvo de críticas e controvérsias, especialmente em relação à transparência e às práticas comerciais. Seus investimentos foram cruciais para o desenvolvimento econômico de Angola. Isso é um fato que não podemos negar. No entanto, sua exceição não está isenta de controvérsias. Isabel dos Santos enfrenta acusações de corrupção, nepotismo e majestão. Os Luanda Links revelaram esquemas financeiros obscuros que levaram a questões sobre a sua conduta empresarial. Os Luandas Links referem-se a uma série de investigações jornalísticas iniciadas em janeiro de 2020, que revelaram documentos confidenciais sobre os negócios e investimentos de Isabel dos Santos, bem como de sua família e associados. Esses documentos foram obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e compartilhados com uma rede de organizações de mídia em todo o mundo. Os Luanda Links expuseram uma série de práticas empresárias questionáveis, incluindo acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e nepotismo. Revelaram-se esquemas complexos de transferências de dinheiro, onde empresas controladas por Isabel dos Santos teriam obtido contratos favoráveis do governo angolano em troca de benefícios pessoais. Os documentos também apontam para alegar as irregularidades em transações financeiras, incluindo transferências suspeitas de fundos entre empresas e contas bancárias em várias jurisdições internacionais. A extensão das revelações do Luanda Links causou um impacto significativo em Angola e em outros países, levando a investigações governamentais e processos judiciais contra Isabel dos Santos e seus associados. As revelações dos Luandas Links destacaram as necessidades de maior transparência e responsabilidade dos negócios na política, não apenas em Angola, mas em todo o mundo. O escândalo trouxe à tona questões sobre as governações corporativas, políticas, éticas empresariais e as relações entre elitos políticas e econômicas em muitos países. O impacto de seus investimentos se estende além do econômico. Há debates sobre a desigualdade de renda e acesso aos serviços básicos. Suas empresas mudaram significativamente o tecido social e econômico de Angola. Não podemos negar que os investimentos expostos pela Isabel dos Santos no território angolano ajudaram inúmeras famílias e continuam ajudando até os dias atuais. O legado de Isabel dos Santos ainda está em desenvolvimento. Sua influência moldou Angola de maneiras profundas. O futuro do país depende de como enfrentaremos os desafios de governação e transparência. Depois de tudo isso, podemos concluir que Isabel dos Santos permanece uma figura controversa. Mas a história nos ensina lições importantes sobre poder, responsabilidade e o caminho para um futuro mais justo e próspero em Angola. Não podemos negar que Isabel dos Santos agora está foragida graças às leis angolanas. E mesmo assim, muitos angolanos ainda almejam ver Isabel dos Santos livres e de volta aos negócios. Depois da perda de seu pai e do seu marido, Isabel dos Santos ficou devastada, mostrando ao mundo que afinal de contas ela também é ser humano. E nesse exato momento existe um processo de judiciais contra Isabel dos Santos. Mandatos de capturas frustrados e contas congeladas. Isabel dos Santos ainda continua sendo uma figura emblemática. Será que isso um dia muda? Isabel dos Santos.